Mas o que tem chamado a atenção também, infelizmente, são os buracos nas ruas do centro da cidade. Nós fomos conversar com o secretário de obras para saber qual a situação e o que está sendo feito para melhorar. Os buracos nas ruas da cidade têm chamado a atenção de quem passa e causado transtornos aos moradores. Em alguns pontos, a camada asfalte que está mais que precária. O secretário de obras, o Biratã Airtal, salienta como estes problemas estão sendo resolvidos. No entanto, nós temos ainda uma malha viária existente já com o seu tempo de vida, o tempo de validade vencido. O que culmina com as grandes chuvas, essa instabilidade que permanece por bastante tempo aqui no nosso estado. E principalmente na nossa cidade, abrindo muitos buracos, deteriorando ainda mais o asfalto existente. Devido justamente a essa falta da qualidade por vencimento da malha viária. Então, nós temos realizado operações de tapa-buraco, que são feitas de forma paliativa, para que a gente possa melhorar apenas a fluidez momentânea nesses trajetos. São mais de 25 ruas mapeadas já e realizado o levantamento para o custo de manutenção dessas vias. E aí, então, agora o prefeito Balin está buscando junto ao Badesul um recurso num montante de 3 milhões de reais, para que nós possamos, então, a partir do final deste ano e início do ano que vem, já iniciarmos obras de reperfilamento asfáltico em diversos trechos dessas 25 ruas em que se encontra o asfalto deteriorado. Por exemplo, a 21 de abril, Marechal Malé, Jorge Leopoldo Weber, Emil Glitz, 19 de outubro, Bento Gonçalves, Floriano Peixoto, na área central, ainda a 7 de setembro, algumas outras ruas, alguns trechos de outras ruas que eu não me lembro agora, mas são 25 ruas que vão receber, então, esse tratamento de reperfilamento asfáltico, para dar uma melhora também nesse asfalto antigo existente. O secretário lembra melhorias que já foram e estão sendo realizadas no município. Bom, nós tivemos, então, no decorrer desse mandato, diversas obras financiadas com recursos do Pró-Transporte e também do Badesul e de emendas parlamentares de diversos deputados, de senadores, enfim, e que estavam obras essas previstas dentro do plano de mobilidade e cuja o planejamento executado, nós chegaremos no final do mandato do ano que vem, com mais de 90% das obras previstas serem realizadas a curto prazo, ou seja, então, em cinco anos, a partir da aprovação do plano de mobilidade em 2011, então, contando 2012 até o final do mandato atual, nós teremos mais de 90% dessas obras executadas. São elas, então, a Albino Brendler, a Goiás, a Floriano Peixoto, a 20 de setembro, a Carlos Guilherme Ehrig, a Flores da Cunha, a Sepete Araju, a Pedro Tostenberg, diversas ruas em bairros do município. Obrigado.